O comissário Anderson Azedo é o chefe de investigação da delegacia lá de Riacho das Almas. A gente tomou conhecimento, o comissário, que essa semana um rapaz foi assassinado lá no centro, na verdade lá no bairro Salinas, de Riacho das Almas, e que ele foi baleado, ele tomou os tiros nessa boca de fumo, onde vocês apreenderam nessa ação conjunta. De vocês, da Polícia Civil, com a Polícia Militar, vocês apreenderam esses dois adolescentes. E, pasmem, também nessa semana tivemos ali uma tentativa de assassinato nessa mesma boca de fumo, da qual a Polícia Militar agiu rapidamente e conseguiu prender o elemento que tentou matar o usuário de drogas, ele foi preso em flagrante. Exatamente. Nesse mesmo local, dentro de três dias, aconteceu uma tentativa e aconteceu esse homicídio. Esses crimes são oriundos do tráfico de drogas que tem na localidade e que, numa ação conjunta na tarde de hoje, conseguimos debelar esse tráfico, apreendendo 95 pedras de craque e dois menores, que estão envolvidos no tráfico e que são testemunhas do crime de homicídio. O assassino, ele já foi devidamente qualificado, devidamente identificado. É questão de tempo para vocês porem as mãos dele. É, o homicídio foi elucidado, as testemunhas foram ouvidas, não tem nenhuma dúvida quanto à autoria do crime. Nós temos lá na cidade delegacia local, temos também o pelotão da Polícia Militar, e vocês estão aguardando justamente as pessoas fomentarem a investigação com denúncias. Inclusive, tem um telefone local, aliás, existe um telefone da delegacia local, a pessoa também, se quiser, pode ir lá pessoalmente e conversar com o senhor, comissário. E para aquelas pessoas mais cuidadosas e tal, que não querem ir pessoalmente à delegacia, ainda vocês dispõem do canal importantíssimo de denúncia, que é o Disque Denúncia, a Grest 3794545. Recebe a denúncia e canaliza para vocês da investigação. É, exatamente. Assim que aconteceu o crime, nós dispomos de desanos nosso WhatsApp para a população, e a população, pronto, colaborou, enviando áudios, fotos, dizendo o nome de testemunhas e o nome dos autores. E nós realizamos as diligências e conseguimos identificar e qualificar a pessoa que realmente cometeu o crime. E alucidar todo o crime. E importante demais, né, comissário, esse seu reconhecimento da ajuda da população local. É, exatamente. A polícia precisa muito da ajuda da população, das denúncias, quer seja anônima, quer seja presencial, mas a polícia trabalha para a sociedade e ela tem que ajudar a polícia também, né? Ô, comissário, o senhor quer divulgar o seu número de WhatsApp aqui na nossa transmissão, caso as pessoas queiram ter a polícia civil como parceira. Eu sei que, logicamente, é o seu telefone pessoal, mas dá para divulgar por aqui também? Sim, sim, claro. Eu disponibilizei nos blogs da cidade e estou disponibilizando mais uma vez, é o 8929-3713. Quem quiser denunciar qualquer crime que aconteça na cidade, a gente vai investigar e vamos diligenciar para descobrir, elucidar os crimes e prender as pessoas que estão cometendo os delitos. E qualquer crime mesmo, por exemplo, um maltrato contra um animal, um furto de água, um furto de uma galinha, um homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, enfim, qualquer que seja o cometimento de crime, é só procurar vocês. Exatamente, Adilson. A gente conta muito com a colaboração da sociedade e é de suma importância que elas denunciem o que está acontecendo, porque a gente, infelizmente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E esses homicídios que estão acontecendo lá, tanto tráfico, homicídio e outros crimes, a gente está elucidando com a colaboração da sociedade. Aí, né? Bom trabalho realizado pela polícia civil, também polícia militar lá da cidade de Riacho das Almas, que amarga esse momento difícil, né? Em apenas uma semana, crime de morte e também uma tentativa de assassinato, mas a polícia consegue 100% de alucidação nesses dois crimes, né, comissário? O indivíduo que tentou matar o outro foi preso em flagrante pela polícia militar e esse elemento que matou o indivíduo lá também já é identificado. É, identificado, qualificado e posteriormente ele vai ser preso. Vamos lá, eu vou torcer, questão de tempo, e que você, que já é parceiro da polícia civil e da polícia militar, que continue parceiro mais do que nunca e aí, ao final, todos ganham. Abraço para todo mundo. As imagens são de Matheus Rodrigues ao vivo, a de Elson Galvão.